E aí galera do grau, também com mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes de server tudo aqui ó Sendo lá do vídeo Hoje é ó, Victor, eu Lucas mano E hoje, bora tentar fazer um bagulho, meu Deus Vamos fazer um negócio aí mano Que até cansou Mano, vamos com mania aí ó, que é esse aqui do canal E velho, hoje vamos fazer um bagulho Que não sei se vai dar certo, acho que vai dar certo Victor Certo? O cara já é realista Então mano, bora tentar o que? Pra quem não sabe mano, o Victor consegue pedalar ao contrário né Senta no guidão Anda de costas, pronto Senta ao contrário as ideias Vai de costas Então, não é pra analisar e pensar E se tentar fazer isso com a bike Maria Moli Óbvio, sem a trava né Hum, boa ideia Só o problema é conseguir né Que os caras não andam de bike Só que mano, pra nós ver se vai sair mesmo Ela vai jogar a trava aqui Só pra ver se tá, não tá muito ferrujado E pra ter uma noção né Que mesmo ela com a trava Ela ainda fica uma folga aqui, entendeu? Aí dá um medinho né, dá um surto Então já é bom pra acostumar Bora aí Victor, vê o bagulho Mano, bora testar com a trava Já vai passar aqui nas guias pra ver Nem é trava Nem é trava, é o que isso aí Vai ser a trava agora? Vai ser a trava agora Vamos ver então Vim da louco Vim da louco Vim da louco Três dias pra tentar Vamos ver se vai Olha ó, o Victor tirou a placa Agora vai Tirou aquele bagulho nada a ver Só deixou o suporte de twister Nossa Tá rindo já, tem a trava Cara, bem engraçado você aí mano Puta merda Tô rindo muito Caraca Joga a trava aí Só pros pessoal terem uma noção Ó, vai sem Sem mesmo Nossa A frente ficou E a traseira que existe Mano É muito estranho Mano, é que trem para tudo Só concentrar que vai Aí ó Ó O que? No ruim que ela tosse todinho Tá preso É barco elétrico Ah, que brisa Isso velho Bagulho Velho Eu vou vender só velho É Ficou puto Ficou puto Falei Bota a trava primeiro Só pros caras falarem Que você não Ah, não manja aí Tá tentando fazer Ó Tem a trava não velho Calma Mano Tem que passar o carro do ovo Era Caminho de limpeza Mano Não era carro do ovo não Bora Com a trava Agora vai Vai até mandar um grau Nossa Até assim já Meu bugado Agora sim Vai até a rosa Olha Cai Maior brisa Ver os raios Preto Aí vai embora Ó Embrasou Taca o dinheiro Gastando pneu Tudo bugado Sobe na guia Sobe na guia Sobe na guia Olha esse matando Não dá pra olhar pra frente Vai pra trás Vai pra frente Olha as ideias Batei lá na combi Nossa Sobeu na guia Bugou Passou na grama Vem rapidão e pula Ó o almocedor Não mexe Ó Ó Mexeu Ó O almocedor voltou a funcionar É? Aham Mas ele baixou Não subiu mais Caraca Esse aqui tá muito travado Tenta de travar Eu não sei isso não Vou tentar mas eu não sei não Qual a dica aí? É só andar Isso aí ó Conseguiu Não Só puxar Aí ó Ó o pedala Não aí cê é né Tem que ser o outro pedal né Que tá em pé Aí ó É Que tá em pé Aí cê pega Misericorda Mano Não cara Não basta ser inteligência não Tem que ser inteligente burra Aí isso Assim Pronto Vem imagina amarrar o pé no pedal Do lugar É É igual bosta Isso é impossível Não dá Oxe vai Olha isso Não O cara não tá nem pedalando Só tá equilibrando Ó Aí tá começando a chover Ah Impossível Aí vai ser a trava possível Nossa Aí é impossível Vai ser a trava Tira Tira Parece um carangueiro amassado Com cânibro Só treinar Aí que se vê aí Não Nem assim Nem assim Vai ser a trava Só uma vez Meu Deus do céu Tá a trava Tá fugindo de você Olha isso É isso É aqui né Hum Ó A mão não vai mais Ah Aqui tem cofio Misericórdia Tô de errado né Sei quem é mais torto Abaia com ele Não vai Olha aí Abaia Ah é É Oê mano Mas eu tô gato Eu vou morrer pela mão Eu vou morrer pela mão Eu vou morrer Que Ai cara E esse trabalho aqui ó Ele vai Não é A ideia do look é incrível Mas Hum Peraí Tem que ir na barra Não é É É A garra do grau Pra vocês ver como Nós sofre aí pra gravar Tô chovendo aqui Nossa Não não Foi impossível Vai agora é sério Foca no bagulho Como que você consegue andar Sem ela virar Normal Andando de frente Aí você faz Quer ver Pesguem assim É que atrás Inquilibra pelo Quadril né Já Como seu corpo Tá em cima ali Do guidão Não Não dá em nada Tá ligado Não tem como segurar direito Nossa Se não é a calça e o tênis Chora Concentra Concentra Vai Uma hora vai E a chuva cantando A chuva cantando Foi de lascada É muito estranho É muito estranho Uma coisa Uma dica Vitor Você ia conseguir Sabe como Travando mais Essa direção Aí do meio Entendeu Os caras devem fazer isso Pra empinar Alguma coisa Ó o carro Vindo Vai morrer Vitor Ficou puto Deu briga na rua Tem a calçada Vai O carro no meio Da rua Ó Mano É muito difícil Deixa o cara Treinar Vai Quero ver Andar assim Do jeito que você tá Sem a trava E ainda mandar um grau Aí o cara Mano Aí tem que ser um nível É um ninja dos ninjas Pra acabar Vamos Daqui Até a entrada Pra Pra mostrar que sabe Daqui é sem casa De coxa Bora Bora Mano Treto hein Um pouquinho foi Não foi muito Ainda mais que começou a chover É que vocês não vão conseguir ver Aqui E é só pra chuva De chover Porque não vai chover É É só uns pingos Bora Vou pegar Minha bike Não é bike E marcha A dado grau Só pra não ficar Nada Tipo Ah não consegui Opa O vidro vai tentar Ir até ali Alguns quadros Pra frente De corte Vamos ver Você vai se matar Ou não Marcha leve Vamos ver Vamos ver se está mesmo Ó Nossa No meio Ó morrendo Olha o carro Corredor Corredor Ah de boa Eu que estou Marcha leve Aqui Ah Prima Bora Até a pracinha Lá Vai tudo reto É Dá pra ir Nós estamos logo nos toletes Tá indo Vai desculpando o vento Não vai ter jeito Direto 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 Canto de lombada Canto de lombada Canto de lombada É bom dar uma volta mesmo, mas tudo bem. É mó estranho, né? Meu Deus! O que aconteceu aí, viu? Depoimentos. Você joguei, você joguei. Isso daí é... Valdo. Valdo. O carro tá amarelo por simulação. Não, é que a rua é cheia de buraco. O presidente tem a topi. É o prefeito da cidade. É isso aí. Ai, cara. Mano, e também a marcha, né? Se trocasse, ia ajudar mais. Então, galera do Grau, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, falou. Até o próximo vídeo.